Essa se chama, quem acredita que na lei do retorno? O que você planta, você colhe. Se você faz coisas boas, coisas boas virá. Se você faz coisas ruins, vai vir tonelada de coisa ruim pra você na sua vida. Então, plante o bem, faça o bem que o bem vai vir. Agora se você for um cara bobo, for uma pessoa maldosa, vai vir dobro pra você também. E essa se chama, tudo que vai, um dia volta. Tomara que você vai passar tudo com ele que você passou comigo. Mas... vamos lá? Música nova! Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé. O seu sorriso é de quem superou. Se foi tão fácil, é porque não existiu amor. Não é que eu tô te desejando mal. Mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você. Meu Deus, que raiva de você. Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara. Tomara, tomara que a taça de vinho derramo da sua boca. Escapa o meu nome. Tomara, tomara que no seu sorriso é de quem superou. Tomara, tomara que no seu amor. Tomara, tomara que no seu encontro com ele você. Tomara, tomara que no seu encontro com ele você. Conto com ele, você quebra a cara Tomara, tomara a cabeça de vinho Derrama da sua boca, escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Vai, vai Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Passa perto do estrago que fez no meu coração Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho E o apelido carinhoso é tão difícil